Eu me lembro com saudade Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Velhos tempos, belos dias Canções usavam formas simples pra falar de amor Carrões e gente numa festa de sorriso e cor Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Velhos tempos, belos dias Hoje os meus domingos são doces recordações Daquelas tardes de guitarras, flores e emoções O que foi felicidade me mata agora de saudade Velhos tempos, belos dias O tempo passa tão rapidamente Que às vezes nos assusta Mas deixa saudades tão grandes Hoje os meus domingos são doces recordações O que foi felicidade me mata agora de saudade Velhos tempos, belos dias Velhos tempos, belos dias O que foi felicidade me mata agora de saudade O que foi felicidade me mata agora de saudade E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só Meu bem O que foi felicidade me mata agora de saudade O que foi felicidade me mata agora de saudade O que foi felicidade me mata agora de saudade O que foi felicidade me mata agora de saudade